Fala aí, galera do Matflix, beleza? Você sabe que aqui no nosso canal a gente tem uma playlist só de curiosidades e macetes, né? Então vem comigo nessa curiosidade. Então vamos falar sobre o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Vamos pular o 8, beleza? Então, na vez que a gente multiplica ele por múltiplos de 9, acontece um evento. Então vem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 vezes 9. Você vai ver que vai dar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ou seja, 111 milhões, 111 mil, 111. Se multiplicar por 18, você vai ver que vai dar 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Se multiplicar por 27, que é 3 vezes 9, vai dar 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Se multiplicar por 81, que é 9 vezes 9, seguindo a mesma lógica, vai dar 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Então gostando da curiosidade? Verifique lá. Multiplique por outros múltiplos de 9. Então multiplica por 36 e assim por diante para ver se vale a relação, beleza? Então galera, se inscreva no nosso canal, deixe aquele like e curta a nossa playlist. Valeu!